Fim de semana, hein? Lembra lazer, diversão, cultura, arte. Neste domingo começa mais uma etapa da 14ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba. Mas o polo é Santa Catarina. As informações vão vir agora com a Karina Corpo. Oi Karina, conta tudo! Quase tudo pronto aqui no Espaço Cultural Armazém Coletivo Elza, que fica aqui no Sambaqui, para abertura ao público neste final de semana. E o que o público vai poder conferir, a gente vai saber agora com a Juliana, uma das curadoras da Bienal. Juliana, boa tarde para você. Conta para a gente o que o público vai poder conferir nesse espaço que está sendo preparado com tanto carinho. Boa tarde. Nós somos uma das 27 cidades que estamos recebendo a Bienal Internacional de Curitiba. São 11 países recebendo essa Bienal este ano. E estaremos recebendo aqui, no mês de agosto, o evento Mulher Artista Resiste, onde haverá muitas atrações produzidas por mulheres de diferentes linguagens, entre performance, artes cênicas, música, dança, artes visuais. E inauguramos neste dia 4, com o show da Mulamba, com a atração da Laleuca, que também é uma banda produzida por mulheres de Florianópolis, a DJ Le Bafon. Em seguida, teremos a apresentação da artista de Londrina, Fernanda Magalhães, e a exposição da Luciana Petrelli e Ilhas de Força, que inaugura e fica durante o mês inteiro de agosto. E como que funciona para o pessoal poder participar? Precisa comprar ingressos para entrar aqui? Teremos a venda dos ingressos para as atrações musicais no Simpla. É só entrar no canal e comprar. E, a partir das 17 horas, a casa é aberta gratuitamente ao público para conferir a performance da Fernanda e a exposição, a inauguração da exposição Ilhas de Força. Vale a gente lembrar que a Bienal está espalhada pela cidade e tem uma grande programação para o pessoal poder conferir, né? Sim, são oito espaços espalhados pela cidade, com 23 exposições, atrações nesse evento particular do Mulher Artista Resiste, 19 atrações durante o mês de agosto, e pode ser conferido no canal ND, no item especiais, onde tem toda a programação da Bienal. Obrigada, Juliana, pelas informações. Então, quem quiser conferir, acessa o site. Mas, já para dar um gostinho de uma dessas atrações que vão estar acontecendo durante o mês de agosto, está aqui comigo a Elisa e a Ana, que são do Coletivo Abraza Barca. Ana, conta para a gente um pouquinho sobre a proposta do coletivo. O Coletivo Abraza Barca é um coletivo de poetas. Somos sete poetas mulheres. Vivemos todas em Santa Catarina. E é uma alegria muito grande para a gente estar nesse evento dentro do Polo Santa Catarina, da Bienal de Curitiba, especialmente na programação Mulher Artista Resiste, junto com tantas mulheres artistas fundamentais na cena contemporânea. Nesse dia 10, né, Elisa, vocês vão estar aí divulgando um pouquinho desse livro e fazendo aí performance para o público, né? Isso mesmo. No dia 10, nós vamos apresentar uma performance que o nosso trabalho é constituído a partir de perguntas. E a performance que a gente vai apresentar são poemas que respondem a pergunta e a revolta, o que é. E teremos também conosco outras poetas apresentando seus trabalhos, fazendo venda de livros. E vamos fechar o dia com a apresentação do grupo Cores de A&D. Muito bacana. Um dos livros mostra para a gente é esse. Vai estar à disposição, vai estar à venda. E as meninas já vão dar um gostinho para a gente e preparar uma performance aí para a gente encerrar o balanço geral e essa nossa participação aqui. Meninas, com vocês. Reverbera a pergunta. Mulher, o que é ser mulher? Mulher. Leio em neon no meu sonho. Colorido. Acesso restrito. Mulher, o que é ser mulher?